Os números que envolvem os acidentes de trabalho são impressionantes. A cada quatro horas, um trabalhador morre no Brasil. E os gastos à Previdência chegaram a 26 bilhões de reais entre 2012 e 2017. O valor foi gasto com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. As atividades com mais notificações são o atendimento hospitalar, comércio varejista, administração pública, correios, construção e transporte rodoviário de carga. De 2012 a 2017, foram quase 4 milhões de notificações de acidente de trabalho. E em 2018, já se contabilizam mais de 100 mil registros. Ainda entre 2012 e 2017, os trabalhadores afastados perderam 315 milhões de dias de trabalho e foram notificadas 15 mil mortes por acidente de trabalho. Os dados do Ministério Público do Trabalho apontam que em 2016, houve 2.156 notificações de acidentes de trabalho com morte. No ano seguinte, o número diminuiu. Foram 1.992 notificações, uma queda de 7,6%. A Procuradoria Geral do Trabalho acredita que os números possam ser ainda maiores, já que nem sempre as empresas registram os acidentes. Segundo o levantamento, os trabalhadores com menor remuneração são as maiores vítimas e os que mais apresentam lesões que impedem o retorno às atividades. E para falar mais sobre o tema, nós conversamos agora com o Procurador do Ministério Público do Trabalho e Coordenador Nacional da Área de Saúde e Segurança do Trabalho, Dr. Leonardo Osório. Obrigada pela participação. Primeiro, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Carlos Eduardo. Eu que agradeço a possibilidade. Agora, esse mapeamento revelou dados assustadores e apontou também que ao menos um trabalhador morreu a cada 4 horas e meia vítima de acidente de trabalho. A falta de segurança seria o principal motivo? Na verdade, quando a gente vai catalogar os principais motivos pela acidentalidade no nosso país, em primeiro lugar, nós entendemos que os acidentes acontecem por uma improvisação nos ambientes de trabalho, por uma falta de organização adequada, por uma falta de se colocar a prevenção e a precaução antes da produção. Em segundo lugar, nós entendemos, inclusive, que existe também uma carência dos ambientes de trabalho no nosso país de medidas de proteção coletiva de trabalho. E os equipamentos de proteção individual, eles são a última alternativa, o último caso. Em ambientes bem organizados, em ambientes bem estruturados, onde a produção esteja compatibilizada com a prevenção e a precaução, os equipamentos de proteção sequer seriam necessários. Existem dados aqui, que nós até anunciamos agora no início do nosso bloco de agora, falando a respeito dos gastos relacionados a acidentes de trabalho, auxílio-doença, são R$ 26,2 bilhões, só com auxílio-doença, aposentadorias por invalidez, auxílio-de-acidente, pensões por morte de trabalhadores. Esse processo organizacional que o senhor se referiu, ele seria o suficiente para evitar, inclusive, essa quantidade de gastos, fora o problema social gerado até pelas mortes e pela invalidez? Sim. Estudos comprovam que, pelo menos, mais de 95% dos acidentes poderiam ser evitados. Então, nós estamos diante de números elevadíssimos, estávamos há pouco discutindo a questão da reforma da Previdência, e sequer discutimos que hoje a Previdência, a sociedade como um todo, ela paga valores bastante elevados, muitas vezes por falta de investimento nas empresas de segurança, por falta das empresas colocarem o princípio que determina que todo o trabalho deve ser digno e não existe trabalho digno sem segurança, antes até da sua produção. Agora, doutor Osório, a pesquisa também revela que as maiores vítimas desses acidentes são aqueles trabalhadores com menor remuneração. É esse mesmo o perfil dos trabalhadores? É esse o perfil e ele tem uma relação com a própria sociedade brasileira. O que acontece? Normalmente, as profissões que são mais mal remuneradas, elas necessitam de um menor grau de instrução. E essas mesmas profissões são aquelas que colocam os trabalhadores em maior risco de doenças e acidentes de trabalho. Por exemplo, profissões hoje como trabalhadores da construção civil, trabalhadores do setor rodoviário. É muito comum, infelizmente hoje é comum, nós passamos nas grandes cidades e vemos algum trabalhador vítima de acidente de trabalho com um acidente de trânsito. Eu gosto sempre de colocar a questão dos motofrentistas, que a própria sociedade muitas vezes exige uma entrega rápida, exige que ele desrespeite as normas de trânsito, exige que ele não adote uma prevenção na sua organização do trabalho para poder ter um atendimento mais rápido. E faz com que aumente essas estatísticas que são tão preocupantes para toda a sociedade. O doutor já comentava com a gente antes da nossa entrevista de hoje que a conscientização não só do trabalhador e das empresas, mas de toda a sociedade, é extremamente importante para que haja a diminuição desses números trágicos. Eu gostaria de mostrar aqui, inclusive, um trabalho que foi elaborado pelo Ministério Público do Trabalho, o Superalmanac MPT em quadrinhos. Vou virar um pouquinho mais aqui para melhor a captação da imagem. que aborda, até um volume, vou virar um pouquinho aqui, um volume até grosso, aproveitando uma mídia bastante interessante e que tem uma penetração muito grande, inclusive, no público jovem, que é exatamente as histórias em quadrinhos. Essa questão específica, como outras, elas são abordadas nesse trabalho. E bem didático também, né, doutor Osório? A gente conversava aqui antes que essa linguagem simples atinja os trabalhadores, né? Sim, é uma linguagem apropriada para todo o público. Existe, inclusive, uma lei federal que determina que o dia 11 de outubro é o Dia Nacional de Saúde e Segurança nas Escolas, onde determina que as autoridades, as pessoas envolvidas com a temática, devem levar essa temática, essa discussão para a sala de aula. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho entende que a conscientização, inclusive, das nossas crianças é importante não só para as questões relacionadas ao sistema de trabalho, mas para todas as questões que dizem respeito à atuação do Ministério Público, que nós estivemos, inclusive, com o Ministro da Educação, para pedir que ele incentivasse essa discussão sobre a saúde e segurança do trabalho nas salas de aula em todo o país. Agora, rapidamente, quais as ações do MPT para minimizar esses dados ou tentar reduzir os acidentes de trabalho? Nós temos a nossa atuação clássica, né, a atuação de investigação e a atuação de repressão e ajuizamento de ações contra aquelas empresas que não cumprem a lei. Mas procuramos atuar em discussões políticas, né, todas as discussões, as grandes discussões relacionadas à saúde e segurança do trabalho discutidas no Congresso Nacional e tem a participação do MPT. Procuramos dialogar com a sociedade, procuramos conscientizar as pessoas para criar uma grande cultura de prevenção em nosso país. Ok, doutor Leonardo, muito obrigada pela participação conosco mais uma vez. Doutor, muito obrigado pela participação, Adriano. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.